A gente tem que tomar um arroz? Tem não. O dia é o dia. A gente vai ver o que tem. A pregalha tem. Ela tem o que é 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 o que é. Não é questão de mim. A gente vai ver. A gente vai ver o que é o que é o que é. Perceba de fazer esse arroz. Ela vai me falar. Ela vai começar a fazer o arroz. Porque é a atividade dela. Ela vai achar uma coisa da atividade. Daí ela vai para o mundo, até um pouquinho que ele não sabe, é porque ela tem que comer da teda, né, com o cuidado, ela tem que ser opcional, hoje ele já faz, vai lá, faz, mas ele não vai dar com o olho, não vai 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 com o olho, não, nós temos que fazer, é hora.